Música Vamos começar o programa de hoje mostrando que uma parceria entre a Embrapa Soja de Londrina e a Cocamar Cooperativa de Maringá está trazendo bons resultados no controle de percevejos nas lavouras de soja. Economia para o agricultor e benefícios também para o meio ambiente. Vejam só. O método desenvolvido utiliza a tecnologia de ponta, aliada a técnicas bem tradicionais, como a mostragem para ver a quantidade de insetos em cada porção da lavoura. O percevejo, uma das principais pragas da soja, costuma tirar o sono de produtores. Mas com essa técnica de manejo, é possível mapear as áreas plantadas e direcionar a aplicação de inseticidas, onde a concentração de percevejos é maior. Esse controle localizado é possível através da amostragem georreferenciada dos percevejos em campo. Isso foi feito utilizando um método tradicional de amostragem, que é o pano de batida, e também um aplicativo de celular ou outro dispositivo móvel, um aplicativo da Embrapa, que se chama Agrotag, que permite georreferenciar informações. Posteriormente, esses dados georreferenciados eram submetidos à análise geostatística, e em seguida era gerado, então, o mapa de distribuição do percevejo na lavoura. Ter uma boa produtividade e grãos de qualidade é sempre um desafio para quem planta soja. Mas aí, o agricultor costuma esbarrar num obstáculo, que é o custo alto da lavoura. Com essa técnica de manejo, desenvolvida em parceria entre a Embrapa Soja e a Cocamar, é possível ter uma boa economia no campo. A redução foi de 45% na aplicação de inseticidas para percevejo. Mas existem casos que você chega até 80% de economia e casos que você tem menos também, 20% de economia. Mas o fato é que a aplicação por zonas, em 100% dos casos, você aplica menos. Junto com a redução de custos, tem a diminuição de resíduos que ficam no meio ambiente. Segundo um dos pesquisadores envolvidos no trabalho, outro reflexo é o maior controle natural de pragas. A gente percebeu maior incidência de inimigos naturais nos setores da lavoura que não receberam o inseticida. Isso, de novo, traz benefícios para o agricultor no sentido de que esses inimigos naturais, eles ajudam no controle global de pragas. Em vez de aplicar em área total, eu vou fazer a aplicação onde que realmente eu necessito de fazer uma aplicação. Porque o talhão não é igual. Existem variações dentro do talhão. Parte do talhão eu preciso aplicar, parte eu não preciso aplicar. E isso é só o começo. Os próximos passos desse trabalho são exatamente melhorar o método da amostragem. A gente tem projetos dentro da Embrapa e parcerias também nesse sentido para poder melhorar o método da amostragem de pragas e assim aperfeiçoar mais essa técnica, estimular que mais agricultores utilizem essa técnica e possam, então, usufruir dos benefícios.